Música O Carlos, se não fosse por você, ainda estava lá, naquele inferno daquela delegacia. Calma, Parício, calma, calma. O senhor apanhou muito, foi? Ariovaldo Almeida Prado, não se meta. Perfeitamente, senhor. O senhor quer que eu prepare um banho de salmoura? Vá para o diabo, Ariovaldo. Perfeitamente, senhor. Com licença. É, Parício, esse senhor gênero é muito esperto. Vai ser difícil pegar ele. Me parece um bandido muito experiente. Bota experiência nisso. Mas, Parício, mamãe, eu tive uma ideia. Que ideia? Ah, sim, mas desta vez você volta para a presidência da fábrica. O Bia, não fica assim, vai. Olha, o Tadeu está colocando a Isabel para trabalhar aqui. Não é porque ele não confia mais no seu serviço, não é isso. É que, bom, aqui entre nós, eu acho que ele está meio afim da morena. Mesmo assim, né, Beto, esse tipo de protecionismo é uma coisa que dói, que magoa a gente. Sabe, eu tenho que dividir meu trabalho com uma menina feita a Isabel, porque o Tadeu está afim, está gostando dela. Tem dó, né, Beto, francamente. É, meio chato. Mas, né, o Tadeu quis assim, ele que resolveu o problema dele. E, por falar nisso, a Isabel já chegou? Não, o Tadeu foi numa reunião de briefing com o cliente e levou ela junto. Tem uma senhora aí fora que está esperando para falar com você. A senhora está comigo? É, a mãe da Isabel e da Tancinha. O quê? A dona Donça está aqui na igreja? É. Por favor, eu vou entrar. Tá louco, hein, Beto? Essa agência está parecendo consultório sentimental. Por favor, Bia, por favor. Dona Donça, por favor, entra. Graças. Dona Donça. Olha, é um prazer enenarrava receber a senhora aqui na minha agência. Mira, Beto, não sei se é um prazer me visita. Falando em sério, não sei, me parece que não terás prazer ninguno. Fefe, não começa não, tá? Não começa não. Eu não fiz nada ontem. Que culpa eu tenho se a tua prima armou toda aquela encenação só pra te irritar? Tomara que tenha sido tudo uma encenação mesmo, porque senão eu arranco os olhos dela. Fefe, calma. Calma, como calma? Eu sou Fedora Abdala Raposo e meu casamento é sagrado. Ela que não venha colocar as garras dela pra cima de você, não. Ô, meu amor, mas a sua prima sempre me detestou, coração. É, mas agora tá acontecendo alguma coisa muito esquisita. Muito esquisita mesmo, Leozinho. E você, e você que se atreva a dar bola pra ela pra você ver. Você que se atreva. Não, moço. Ô, meu amor, vou dar bola eu, coração. Não aguliu, meu Deus do céu. Lá vai. O que será que aquela chata da Camila fez pra ficar assim tão maravilhosa? Já vai. Entra, não podemos. Posso falar? Fala. Fefe tá no banheiro. O Olho Vivo descobriu o seguinte. O seu sogro sustenta as três mulheres que moram na cobertura que ele comprou. Não. Sustenta as três? Isto mesmo. Tem um segredinho entre eles que o Olho Vivo não conseguiu descobrir. Ah, mas isso não tem importância, não. Agora que eu entendi por que ele comprou aquela cobertura. É porque lá é o quartel-general dele. Ah, Nicodemos, a minha ideia vai dar certinho. Nós vamos pegar todos os inimigos de uma vez só. Vamos colocar tudo que é gato no mesmo saco. Dessa vez o meu sogro vai encontrar com a minha sogra cheio de companhia. E vai ser uma festa lá no céu. Uma maravilhosa festa no céu. E vai ser uma festa lá no céu.